Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui fora, depois do lanche, né? Com a mãe, ó. Olhando o pessoal passar, entretendo, né? E a Mariana também tá aqui. Oi, gente. Aí ela ganhou um presentinho e quer mostrar pra vocês. Aí eu vou virar a câmera aqui e ela vai mostrar o que é. Oi, gente. Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus kits de médico. Não reparem se ele é vermelho, azul. Minha mãe, tá, gente? Sua mãe comprou, sim? Ela falou assim. Tadinha, né, Mariana? Um presente, né? E quem deu foi ela? Seu pai? Eu achei que foi ela. Qual foi seu pai? Gente, peraí. Saúde! Gente, desculpa. É que eu tô meio gripada, meio não gripada. Então vamos lá. Vamos começar por esse remédio. Remédio? Ah, mas ele precisa chegar mais pra cá. Tá muito em cima. É remédio pra quem? Colocar no dente? Acho que é. Ixi, amiga. Saúde, hein? O que mais? Isso aqui. Gente, olha o braço. Tem, mas pra que que é isso aí? Parece no martelinho. Ah, pra bater no joelho. Ei, ei. Ah, caiu no chão. E agora, madrinha? Vai encaixa aí de novo. Tem que tirar isso aqui pra encaixar tudo de novo. Você consegue arrumar? Acho que sim. Pois é, mostra as outras coisas lá pro pessoal. Aí depois eu arrumo. Depois você arruma aí. Você vai colocar em cima de o chão. Vamos começar. Gente, o que eu já olhei. Eu vou colocar aqui, tá? Porque senão não confunde muito. Aí você vai pôr pra cá. Uma coisa eu vou deixar puro. Ah, esse é o que? Injeção. Ah, injeção? Você não tem medo de injeção, tá? Não, não. Uma gema. Esse é o estojo. O que mais? Ó. Esse que você guardou é o estojo. E esse aí? Você tá na mão. Esse? É. Ah, não sabe o nome que eu orde o ouvido. Ai, eu esqueci de colocar aqui. Esse aqui é pra olhar a boca. O dente, né? A boca e o dente. Medir... Temperatura. Gente, eu não vou mostrar esse que esse também tá quebrado. E esse parafuso aqui é desse que acabou de quebrar. Depois eu vou pedir pra minha mãe pegar o parafuso ali, a chavinha pra coisar. Pra arrumar, né? É. Porque é só de... Só de tirou. Só de tirou mesmo. Não se encaixou, né? É. Esse aqui eu não sei pra que que é. Se vocês saberem o que que é, comenta aí. Olha, mostra direitinho pro povo então. Esse aqui é de doutor, né? É, de doutor e doutor. Não me julgou só porque isso aqui é vermelho, amarelo e azul, tá? Uhum. Todas as cores a gente pode usar. E branco. Porque tem um branco aqui. Tudo bem. E aí, o que que é isso aí? Vai mostrar aí. Esse aqui eu também não sei. Então se vocês souberem pra que que é isso aqui... Fala aí. Se os médicos... Se algum médico, médica, souber que que é isso aqui, comenta aí. É, se tiver algum médico ou médica assistindo... Porque eu não sei o que é isso aqui. É, acho que dá aí. Parece que quer... Ah, coloca no que é isso aqui. Hum, acho que não, Mariana. Acho que não. Ah, que medo de morreria linda. Aí, essa aí é a tesourinha pra cortar alguma coisa. Acho que é pra tirar, gente. Oh. Pra tirar dente. Hum. Mas não existe isso não, seu. Será? Existe. Existe um tirosinho. Tem outra tesoura... Pra arrancar dente pra ele. Acho que é pra pegar os gases, o material, não? É. Pode ser. O que mais? E esse aqui, grande. Madrinha, vira a câmera aí pra você. Hum, pra quem? Pra mim... Ah, põe você mesmo. Ó, gente, vou testar aqui na minha avó. Ah, é, examina a vovó aí. Aqui, ó, gente. Peraí, deixa eu levantar aqui, porque nós tá meio apertado aqui. Olha lá, pode examinar a vovó. Olha esse coração dela, tá bom. Maravilhoso. Como sempre. Beleza? E olha, ó. Aqui, ó. Aqui é branco. Amarelo. Aqui, aqui é mais ou menos 100% vermelho. 5% ou 100%? 100% vermelho. Aqui é 20% amarelo. E aqui é um por cento de um ano. Mãe, e aí, o que que você achou dessa doutora, mãe? Gostou dessa doutora? Hã? O Nenio Bionis. Ô, a vovó hoje tá com raiva, gente. É. Só porque minha, minha madrinha mudou ela chegar pra trás. Ela foi um tesouro. É. Pois é, gente. Fala aí, pessoal. Se vocês gostaram do seu presente. E doutor... Uá! Bem! É, você amou. Né? Então, dá tchau pro pessoal. Bye, bye. Bye, bye. É. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Esse foi o vídeo da Mariana. Deixa eu examinar vocês aqui também. Ah! Tchau! Tchau! Tá todo mundo bem. Beijo, gente.